A prisão de um homem por ter evitado o feminicídio em governador, pode ter evitado um feminicídio em governador Valadares. Aí ó, segundo o registro policial, o suspeito agrediu a companheira e ainda teria dito que se a vítima chamasse a polícia militar, ele iria matar toda a família. Os credo. Deixa eu chamar a Vivian Diz, que vai contar aqui. Evitou o feminicídio aí, né Vivian? Boa tarde pra você. Exatamente, viu Nico? Boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima de 19 anos com ferimentos no braço, viu? De acordo com o boletim de ocorrência em conversa com a polícia, ela contou que o suspeito, que é namorado dela, estava escondido nos fundos da casa e que ele fez as agressões com uma arma de fogo. Ainda segundo a ocorrência, o homem expulsou a jovem de casa e disse a ela e a mãe dela, uma mulher de 46 anos, que se chamassem a polícia, matariam toda a família. O homem tentou fugir ainda, mas ele foi alcançado e preso pela PM. O sargento da polícia militar, né, Marcelo Guimarães, falou sobre essa ocorrência e nós vamos ouvir agora. Ao chegarmos no local, encontramos a vítima machucada nos antebraços, ela recebeu coronhadas, pancadas com a arma de fogo. O indivíduo tentou evadir, pulando diversos muros, subindo em lajes, telhados, mas a gente conseguiu, com a ação coordenada, efetuar a captura do autor. O indivíduo de alta periculosidade é uma prisão importante no bairro Tomalina. Bom, Nico, de acordo ainda com a polícia, o homem pode estar envolvido em outros homicídios aqui na cidade de Governador Valadares e, ao todo, a polícia ainda apreendeu bucha de maconha e um celular também. A vítima e os suspeitos foram levados para o hospital para atendimento médico e, depois, o homem foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, Nico. É, triste, né? Aí vai responder, né? Porte legal de arma de fogo, ameaça, né? No contexto da violência doméstica, tem todo um desdobramento, né? A pessoa quer viver assim, 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 né?